Olá galera! Hoje eu tô numa animação total, porque eu escolhi alguns livros pra você ler na academia, fazer o maior sucesso e ainda se divertir e esquecer que tá fazendo exercício. Não sei se vocês são assim, mas eu assim não tenho muita vontade de ir pra academia. Às vezes me irrito, que ai que saco, tenho que botar roupa pra ir pra academia. Ou então, ai que saco, tô aqui caminhando nessa esteira eterna e não acaba, não me leva pra lugar nenhum. E eu quero ir embora, mas tenho que continuar, tenho que fazer meu exercício de todo dia e tal. E ai, cansa viu? Por isso eu separei alguns livros pra mostrar pra vocês que dá pra fazer exercício e se divertir lendo livros. Mas, tem muitos professores e médicos que não recomendam você ler livros na esteira. Eu sei que tem gente que faz isso, que corre lendo e tal, mas não é muito legal porque cansa a vista. Eu já conheci gente que teve até deslocamento na retina porque ficou correndo e mistura o foco e tal. Eu não sei muito bem explicar por que que acontece isso, mas sei que não é muito legal. Mas, dá pra ler pedalando na bicicleta. Aí dá. Dá pra ler também naquele... Trans... Então, acho que é Trans... Imitando o negócio, não sei direito o que que é. Esqueci o nome, gente. Trans... Transporte! Transporte! Lembrei! Então, dá pra ler no Trans... Mas se você for fazer um pouco mais devagar, se você for fazendo... Correndo, aí realmente não dá. Na verdade, gente, todo exercício que você aumentar a intensidade, vai ficar difícil mesmo ler. Porque você tem que focar no exercício, você tá mexendo muito a cabeça, o braço, tá mexendo tudo. Aí é difícil você ficar concentrado lá, lendo. Eu, por exemplo, não consigo ler quando tô no ônibus. Eu fico super enjoada. Ônibus, carro, navio, barco, trem, qualquer coisa. Tem gente que consegue. Beleza, eu invejo muito vocês porque eu queria conseguir. Mas pra mim é difícil. Eu fico enjoada, me dá uma tontura e tal. Na esteira também não consigo. Na bicicleta é tranquilo. Pego revista, livro pra ler. Mas assim, quando eu tô com a intensidade baixa, se eu começar a aumentar muito, aquele spring rápido, aí eu tenho que deixar o livro de lado, fazer o spring, depois, na hora de descanso, voltar a ler. Mas às vezes, assim, você tá esperando um aparelho de musculação. Tem gente que fica horas eternas naquele aparelho, não sai nunca da bodega do aparelho. E o primeiro livro que eu escolhi pra vocês lerem na academia é um da Maggie Cabot. A Maggie Cabot é uma autora juvenil e também escreve livros adultos. Conhecida por escrever muito bem e ter uma escrita fluida, sabe? Que você lê de uma vez, fica contagiado pela leitura, não quer parar. É aquele livro que você lê de uma tacada só, uma noite só, um dia só, fica viciado, quer mais, quer mais, quer mais. Esse aqui é o livro que eu escolhi, A Rainha da Fofoca em Nova York, da Maggie Cabot. É uma série da Rainha da Fofoca. Eu escolhi porque é da Maggie Cabot, porque é um chiquilite muito legal, muito gostoso de ler. E também por causa do título, que é A Rainha da Fofoca. Imagine você na sua bicicleta lendo, pedalando lá, tatá, tatá, contindo o Rainha da Fofoca. Pô, você vai fazer muitas amizades na academia, gente. Vai chegar seu colega, vai olhar pra você, sua colega de bicicleta, pô, essa mulher gosta de fofocar, vai começar a te titi, 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 titi. E esse é um bom livro pra você fazer amizades na academia. Por isso que eu indico Rainha da Fofoca. Bom, pra você que não consegue manter a boca fechada, leia esse livro na academia, conquiste novas amizades e vire a fofoqueira da academia. Não, assim, eu sei que não é legal virar a fofoqueira da academia. Mas, gente, que é um lugar melhor pra você fofocar sobre a vida dos outros do que na academia, sério. Você vê aquela pessoa lá, querendo falar do marido, querendo falar do dia-a-dia, querendo falar da dieta, sabe? Esteira, eu cansei de fazer esteira com gente. Poxa, tá difícil a minha dieta. Pô, pra mim também tá difícil, eu tô dando pra comer um chocolate. Aí conversa, vai, conversa, vem. Você já sabe a vida toda da mulher, toda a dieta que fez, proteína, carboidrato, bagulete, blublete. Leia a rainha da fofoca na academia, porque você, com certeza, vai fazer muitas amizades e fofocar bastante. É bom fofocar também sobre o corpo dos homens, né? Opa, imagina, você tá lá na esteira, voltei pro livro, com o livro, vira pra mim, colega, olha aquele bumbum. Gente, meu Deus, tem adolescente assistindo meu vídeo falando de bunda de homem. Apagar, apagar. Falei nada, hein, gente? Não falei nada, não falei que tem gente de bunda bonita na minha academia. Não falei. Vocês apaguem esse vídeo. Bunda e peitoral e braço e barriga. Próximo livro. Gente, nem eu aguento. Próximo livro é o Perdida, da Karina Risse. E aí, eu tenho a primeira edição, que saiu pela editora Barauna, a primeira capa, a primeira tudo, a primeira blublu, lindão. Ah, esse livro é muito bom, Sofia. E aí, imagina você lá, pedalando na sua bicicleta, olhando pra aqueles homens super maravilhosos, e lendo um romance super fofo, engraçado, divertido, e estilo Karina Risse, que todo mundo sabe, que é super cativante, empolgante, muito bom, adoro demais. Então, é uma ótima dica pra você, que tá cansado do seu exercício, sexta-feira, não aguenta mais, quer desistir, não quer ir pra academia, pense, vou levar, perdida pra ler, e vou pedalar como nunca. Porque acontece isso. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu pego um livro pra ler quando eu tô pedalando, ó, esqueço da vida, pedalo, pedalo, pedalo. Quando eu vou ver, já passou uma hora, e eu tô na metade do livro, e tô lendo. Quando eu tinha 12 anos, eu lia Harry Potter pedalando, pra vocês verem como eu faço isso desde pequena. Tava de saco cheio, não queria malhar, mas minha mãe queria que eu malhasse, porque eu tava com colesterol alto, e eu fui lá pra academia, não é malhar, que eu digo assim, fazer exercício aeróbico, eu não fazia musculação não, porque minha mãe não deixava. Mas eu ia pra bicicleta, na esteira não podia ficar, então eu ficava na bicicleta, eu ficava no trânsito, e ficava lá lendo, lendo, lendo Harry Potter, de ali, uns 3 livros de Harry Potter, só na esteira. Foi muito bom. E livro bom, a gente tem que levar pros nossos momentos de sacrifício e sufoco, porque passa mais rápido o tempo, então, segunda dica, é a perdida da Karina Arcee. Eu já tô rindo, porque o livro que eu escolhi é engraçado. Eu acho que vocês não conhecem esse livro, porque ele é bem antigo, eu comprei num sebo, mas eu adorei o título, e eu tive que mostrar pra vocês. É esse aqui, Antes de Mal Acompanhada, que solteira. Olha a capa, gente. Maçã podre, maçã boa, já dá pra ver que boa coisa não vai vir aqui dentro desse livro, né? E eu escolhi indicar esse livro por causa do título, porque assim, você tá lá na academia, lendo um livro com esse título, sabe? Sua colega de lado vai olhar a gente, tadinha, tá precisando de um conselho, tá precisando de um ombro amigo, de uma boa amiga, de uma coleguinha legal, e vai te dar conselhos, vai te ajudar, principalmente se você estiver deprimido, cansado, com algum problema de relacionamento, tá lá com ciúme do bofe, ou então tá triste, porque terminou com bofe, ou então aconteceu alguma coisa, você leva esse livro, que vai atrair amigas, para te ajudar. Mentira, gente, não sei se isso vai acontecer ou não, eu tô só supondo, porque eu achei engraçado o título desse livro, eu achei interessante, ler esse livro na academia, antes mal acompanhada, que solteira. E os homens, principalmente, que estão lá malhando, só pensam no corpo, né? Tem muito homem narcisista na academia, fica só assim, sou linda, sou maravilhoso, peitinho, enfim, você vai fazer amizades, porque a sua amiga vai virar, queridinha, olha só, é melhor você ficar solteira, do que ficar com cara que não presta, que não vale a pena, que não é bom para você, sabe? É bom que você vai levar um choque de realidade, vai aprender, e vai jogar o livro longe, e vai falar, não, eu prefiro ficar solteira, do que mal acompanhada, e esse livro vai voltar para o seu, ouviu? O próximo livro, que eu acho ótimo para ler na academia, é um livro de dieta, interessante, chamado Barriga de Trigo. Livre-se do trigo, livre-se dos quilos a mais, e descubra seu caminho de volta para a saúde. Este daqui. Eu comprei esse livro, porque eu estava numa onda, de sem glúten, sem lactose, sem tudo, sem ar, sem água, sem respirar, sem tudo, quase que eu falei palavrão, mas enfim, eu estava nessa onda assim, falei, não, vou comprar para poder entender, porque o pessoal quer cortar tudo e tal, gostei do livro, entendi o que o cientista estava falando, achei interessante, e cheguei a fazer essa dieta, por uns dois meses, só que sabe, aí entrou o Natal, e tipo, muito difícil você deixar de comer pão, bolo, rabanada, e tal, tal, no Natal, né, aí tá, comi no Natal, aí depois veio o Ano Novo, aí mais, tal, nada de farinha, sabe, não dá, eu consigo evitar de vez em quando, tem coisas que eu não como, como farinha entregada, poxa vida, palavras difíceis, como farinha integral, e assim, me ajuda bastante, mas cortar o trigo radicalmente, eu não consegui, mas se você quiser tentar, você pode levar o livro para a academia, e mostrar para as suas coleguinhas, olha, tô fazendo dieta, sem glúten, sou lindona, bonitona, para ficar com a barriga chafada, tirar o glúten, ajuda muito a desinflamar, a desinchar, então, é uma boa ideia, mas procurem nutricionista, não vão tirando assim do nada, só porque pega o livro para ler não, e, você vai lá na academia, você pega essa barriga de trigo, bababá, tá lendo, conversa com suas amigas, troca ideias, faz novas amizades, e vocês podem descobrir juntos, se essa é uma dieta boa, se não é uma dieta boa, e o livro é interessante, vale a pena, tem outras dicas aqui, sem ser de glúten e tal, que dá para levar para a vida toda, eu acho que é um livro interessante, para ler na academia, barriga de trigo, eu tenho barriga de trigo, minha barriga é enorme de trigo, a barriga de vocês é de trigo? A minha é, de trigo e de chocolate, de doce, e de macarrão, e de pizza, e de jujuba, e, hum, não foi legal falar sobre isso, agora eu tô de dieta, porque eu comi muito chocolate, ontem, meu estômago tá, puf, doendo demais, gente, nunca devorei tanto no chocolate, tão rápido na minha vida, o próximo livro, ele é um livro extra, eu não ia falar dele, mas eu falei, gente, eu tenho que falar, tenho que dar essa dica, porque tem mulheres que são descoladas, são ousadas, e tem coragem de ler livro hot na academia, porque se você quer se divertir, quer esquecer da vida, e ficar no exercício a vida inteira, vá ler livro hot, e eu escolhi um bem hot, assim, crianças, fechem os olhos, fechem esse vídeo, agora, tá bom? Adolescentes, close the video, close the video, meu Deus, ai, ai, peça-me o que quiser, da Megan Maxwell, é um livro, nossa, isso foi fogo, isso foi uma imitação de fogo, peça-me o que quiser, dê um bom livro, pra ler na academia, pra esquentar a cadeira, da esteira, esteira não tem cadeira, pra esquentar a cadeira, da bicicleta, pra te deixar lá, queimando as gorduras, porque, o que que acontece, quando você acelera seu metabolismo, você queima gordura mais rápido, e se você começar acelerando seu metabolismo, pelo cérebro, queimando os neurônios, assim, deixando de bem quentes, calientes, você emagrece mais rápido, mentira, gente, inventei isso, não tem nada a ver, é só uma ideia, uma brincadeira, mas, quem quiser ler, peça-me o que quiser, quem tiver coragem, de ler um livro hot, desse na academia, porque sabe, que todo mundo vai falar, né, os homens, principalmente, são os mais fofoqueiros, a gente fala, que a mulher é foqueira, a mulher é foqueira, mas não, os fifi da academia, ficam lá, só de titi, tinha entre o aparelho, e o outro, só fofocando sobre as mulheres, ó, tô de olho, observo tudo, então, peça-me o que quiser, é uma dica, hot, pra ler na academia, pra quem tem coragem, não tem vergonha, de dizer, eu leio hot mesmo, e eu não tenho vergonha não, eu falo, eu leio o livro hot mesmo, eu leio de tudo, gente, eu gosto de ler, eu tenho medo de terror, mas eu leio também, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, das dicas, quem quiser colaborar, e comentar, mais dicas aí, de livros, pra ler na academia, coloque aqui nos comentários, muito obrigada, pela divulgação de vocês, pela ajuda, pelo apoio, pelo carinho, vocês me estão me ajudando, muito a crescer, continue compartilhando, dando joinha, mostrando pros seus amigos, e um beijo, e até o próximo vídeo,